Sem careta! Mano, eu não vou fazer um skin care de vinagre! Vai ser! Muito fedido! Melodeio! Calma! É só um... Maria... Maria tá horrível na minha... Caspar uma das sobrancelhas! Tô todo sujo, né? Tira! Não tá, não! Tira! Ei, brá! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Estou com ela aqui, hein? Eu! Galera, é o seguinte! Hoje eu trouxe a Maria aqui! Maria, você não vai se ferrar no vídeo de hoje, mas provavelmente eu vou me ferrar muito! E eu trouxe você pra me ajudar nesse vídeo! Eu quero ver... Eu quero ver você se ferrando de camarote, João! Então é isso! Você vai ter que me ajudar! Então assim... Hoje eu vou pedir pra 100 celebridades me mandar um desafio! 100? E eu vou ter que cumprir... Quase que eu sei! Quase que eu sei! 100 celebridades vão me mandar! Cada uma me manda um desafio e eu vou cumprir 100 desafios! E o que que eu tenho? Eu só vou fazer o que? Você vai me ajudar! Por exemplo, um manda... Ai, come tal coisa! Você me ajuda a preparar tal coisa e eu como! Então eu me ferro! E a Maria não se ferra! Só me ajuda! Fechou? Beleza! Então bate! E... Pra quem você acha que a gente pode mandar mensagem? A gente pode mandar até Felipe Neto pro Whinderson! Mandar pra alguém... Sei lá... Da 10! Mandar pra um gringo! Vamos mandar pro pessoal tipo, sei lá... Charlie D'Amelio! Vamos mandar pra um monte de gente! Ou eu tô gravando um vídeo aqui onde eu vou fazer 100 desafios! E cada celebridade precisa me mandar um desafio! Tem como você me mandar um desafio aí pra eu fazer? Muito obrigado! Um beijo! Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E eu já mandei pra isso aqui de pessoa Já mandei pra Carol, pro Biel, pro Pepe, pro Henrique E pra Camila Pra quem mais eu mando? Mandar pro Felipe Neto Felipe Neto nem vai ver isso aqui, né? Mas não custa nada mandarmos Olá, senhor Felipe Neto, tudo bem? Estou fazendo um vídeo cumprindo desafios de youtubers Se o senhor estiver vendo essa mensagem E quiser me mandar um desafio Irei cumprir com muito prazer Muito obrigado, sou seu fã Amo você, um beijo Olha como eu sou uma pessoa educada Você acha que o Felipe Neto vai ver essa mensagem? Não Mano, a gente já mandou pra, sei lá Uns 50, 60 youtubers, cantores, celebridades Tudo em geral E ainda falta mais 40 pessoas Vamos lá que a gente vai conseguir A gente não tá nem achando tanto youtuber assim, tanto famoso assim Mas eu sei que tem, galera da Malhata Vamos procurar, vamos procurar Se eu caio de cara, né? Já chegaram alguns desafios pra gente E a Camila vai ser a primeira Meu, não vai dar pra gente fazer todos nesse vídeo Então já deixa o like e comenta aí se você vai querer a parte 2 A Camila é maldosa, hein? Meu, porque são 100 youtubers Então vai, vamos escutar o primeiro desafio Eu duvido você pegar uma colher Mas não é colher pequena não, tá, meu filho? Colher grande Uma colher grande Que é uma bem grande Sopa mesmo Vim mexer arroz Ketchup misturado com mostarda Maionese e pimenta Vamos fazer! Eu volto Não, Maria Muito com medo Nossa, foi muito amostrada! E agora a digníssima pimenta Sem careta Não precisa não fazer careta João, João, o Enaldinho acabou de mandar seu desafio Eu confesso que eu tenho medo do Enaldinho Mas, vamos lá Mano, vou lançar pra você um desafio agora de comida Ah Eu desafio você comer uma pimenta Mas eu não... Se você não tiver uma pimenta pra você comer uma colherzinha de pimenta De molho de pimenta aí Eu acho que tem pimenta, peraí, já venho Galera, aqui tem essas pimentinhas que acabou de nascer, porém arde muito João, vou agora lançar um desafio pra vocês Eu vou jogar e você vai ter que tentar pegar a pimenta Vai! Um É bem pequeno Deixa eu ver Abre a boca Marinha! Matiga! A minha boca tá pegando fogo Agora a piscina é suja A Fu acabou de mandar o terceiro desafio e... Pode ser um skincare de vinagre Mano, eu não vou fazer um skincare de vinagre Vai ser Mano, eu vou ficar muito fedido Ah, o vinagre tem mó cheiro bom, hein Mó cheiro... Ai, meu Deus, eu vou ficar... Abre a sua mão pra colocar na sua Nossa! Estou sentindo os meus poros Se fe... Maria, cheira a minha cara Tô com cheiro de CC Tá muito fedido, não tá? Mãe! Mãe! O que você acha desse cheiro na minha cara? Mó fedoso Eu sei, eu tô com a cara cheia de vinagre O meu amigo DJ da VicNipe mandou... Pegou leve A piscina, gente Ontem eu fui entrar na piscina E tava super péssima Super gelada Que chega e me congelou Imagina com a sua blusa preferida Mas eu não vou com a minha blusa preferida Vai ser Vou com essa aqui Ela é uma blusa que eu gosto Vamos de skate Nossa! Meu Deus! Gente, esse ano Não é brincadeira Alguém me tirou daqui Vamos daqui Vai, 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 vai Falei, vai, vai Encosta em mim Eu disse pra você Meu Deus, por que eu aceitei esse desafio? Meu demais! E só em pensar Que ainda faltam... Eita, quebrei Que ainda faltam 95 desafios Meu Deus, não falta muito O Matheus Borges mandou em mensagem Desafio raspar o pelo de uma das pernas Vai lá, Maria Eu confio em você Meu Deus! Calma! É só um... Maria... Maria, tá horrível Ai, que lindo Eu já tô com muito gril Cabocardendo Quase vomitei do ketchup Da mostarda, maionese E teve um outro desafio Que era raspar Uma das sobrancelhas Mano, olha aqui Só pra vocês terem uma calma Terem ideia Esse vídeo eu mandei mensagem Pra Juliette Pra mó galera do BBB Pro Whindersson Felipe Neto Lucas Neto Eu mandei mensagem Pra todas as celebridades Pra 100 celebridades Pra ser mais específico Então esse vídeo Provavelmente vai ter que ter A parte 2 Porque, mano São 100 desafios Pra fazer um vídeo É impossível Outra coisa Tem muito desafio igual A Carol mandou eu comer cebola Só que o Pepe Mandou eu comer cebola também Teve mais várias pessoas Que mandou eu comer pimenta Só que o Jaco comi pimenta Então a gente vai ter que filtrar direitinho E... Carlinhos Por favor Uma música triste Essa não, essa não Coloca outra Essa E... E... Legenda Adriana Zanotto